Eu estou prestes a entrar dentro desse ônibus e andar há mais de 15 horas pra ir visitar um youtuber e tomar só um copo de água. Esse desafio é muito sério perigoso e estou dentro desse ônibus e eu acho que eu vou junto neles. Eu subi nesse ônibus que é bem apertado e tem um banheiro minúsculo, mas eu não vou desistir dessa missão. Ficamos numa parada no meio do nada e aqui só tem um posto, aqui é dentro do ônibus e só tem muita estrada pela frente. Acabamos de fazer uma parada aqui, o Niquinho vai comer um lanchinho, ele tá colecionando latinha e essa aqui é da Fanta de Maracujá. Agora são exatamente meia noite e 16 e estamos numa parada gigante aqui pra comer alguma coisa. É isso aí, agora vamos continuar a viagem porque ainda tem muita estrada pela frente. Isso aí tem alface, velho. E daí, o alface é bom. Comenta aí, gente, se você não tem coragem de comer esse lanche com alface. O único que não foi meu alface. Eu tô pagando tudo nessa viagem. Vou mostrar um pouco do banheiro pra vocês, olha só como é que funciona. Dentro do banheiro é bem apertado. Eu vou fechar a porta aqui, aqui tem um espelho, aqui tem uma torneira onde sai água. Aqui é a descarga. Aqui tem papel e também uma janela. É bem parecido com o banheiro de avião, só que é um ônibus. Segundo andar do ônibus, o Niquinho tá bem aqui. Niquinho, tem que falar bem baixo porque as pessoas estão dormindo. Essa aqui é a nossa cadeira e mostra aí como é que vira uma cama. Aqui, ó. A gente vem e... E pronto. Aí, agora sim, tá uma cama perfeita, cara. Dá pra dormir de boa, não dá? Dá, mano. Aqui é só dormir. Chegando aqui no final do ônibus, olha só isso aqui. Eu acabei de achar uma geladeira onde tem muita água pra tomar. Depois de seis horas de viagem até Minas Gerais, finalmente chegamos no condomínio do YouTuber Misterioso. Ai, pai, tô muito cansado, cara. Eu tô andando há duas horas, a gente não chega nessa casa. Calma, eu sei que a gente tá andando faz duas horas, mas eu acho que a gente chegou. Você não tá vendo esse carro aí? Você não sabe quem que é? Não. Com certeza essa casa aqui é de um YouTuber. Eu já vi alguns vídeos nessa casa aqui. Niquinho, você vai fazer o seguinte. Você vai bater e de repente, se a pessoa não for YouTuber, você simplesmente vai cair fora, beleza? E eu vou ficar aqui escondido. Mas vem aqui, você não vai ficar escondido em nada. Pode vir aqui. Tá bom, vai, bate. Com certeza é de alguém conhecido. Opa! Falei pra você, moleque. Eu falei pra você. E aí, Niquinho, beleza? Beleza. O que você tá fazendo aqui? Cara, a gente viajou de muito longe, só que eu quero que você faça uma coisa pra mim. Dá um copo de água, por favor. O que? Um copo de água. Não, pera, primeiro me explica. Chega aí, pode entrar, fica à vontade. Bem-vindo. Beleza. Bem-vindo à mansão Maladário. Caraca, mano. Essa mansão realmente existe, Niquinho. Pô, mas eu não tô entendendo. Você veio de São Paulo? Exatamente. Andando ainda. Calma, 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 calma. A gente pegou um ônibus, falamos que ia sair, entrar e chegar pra casa do primeiro youtuber e pegar um copo de água. Tá, entendi. A gente tá no ônibus e foi 10 horas. Agora a gente veio andando até aqui e achamos a sua casa. Sim, mas... Só que, calma, o desafio é a gente tomar um copo de água e sair fora. Não, pera aí. Vocês não vieram de São Paulo pra poder vir em casa e tomar um copo de água e ir embora? É, é porque a gente tem um desafio assim. A gente chega lá de São Paulo pra ir à casa do youtuber pra tomar só um copo de água. Exatamente, Biel. Tem como a gente tomar essa água? Tem, claro, com certeza. Sejam bem-vindos. Cheguem embora, Niquinho. Pô, você nunca, nunca, ninguém chegou na sua casa e pediu um copo de água? Não, já pediu um copo de água, mas não saiu de outro estado pra poder vir pra cá tomar um copo de água e ir embora, né? Aí que tá, meu querido. Esse é o desafio. A gente é maluco. Vocês preferem um copo de água gelado, meio a meio? Pode ser meio a meio. A gente só precisa tomar água e aí a gente vai embora. Mas quais outros youtubers vocês já viram? A gente já foi na casa de outros caras. A gente já foi na casa do figurito. A gente foi na casa... Qual foi o dos outros youtubers lá de São Paulo? É, do São Paulo, a gente foi lá... Tá bom, vai. Você é o segundo. Eu sou o segundo? Ah, me sinto honrado. Então, beleza. Beleza, tô honrado. Uma água, por favor, Niquinho? Avalia aí. Acabei de trocar o filme. Zero a dez. Ah, vamos lá. Vou dar um sete que tá bom. Sete? Como que água aqui não tem gosto, não tem cheiro, não tem cor? Nota sete. É, porque faz que tem uns micróbios. É. Micróbios? Acabei de trocar o filme, Niquinho. É, né? Tá gostoso, Biel. Tamo junto, cara. Obrigado, tamo junto. Vocês não querem fazer nenhuma sinuquinha? Não, não, não. Tá tudo certo, cara. A gente vai embora porque esse foi o desafio. A gente só ia vir aqui pra isso. Ô, gente, peraí, 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 gente. Calma aí, não faz sentido. Pelo menos vamos conhecer a mansão Baladares, né, galera? Ô, Niquinho, por favor, né? Tá bom, vamos conhecer, vai. Não, 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 tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Vai, vamos conhecer. Primeiro aqui é a sala, né? Caramba. A sala. Tá, tá. Agora que a gente completou o desafio da água, Biel. Parabéns. Da sua cadeia muito tirada, cara. Tamo junto, né? Caramba. E olha o tamanho dessa mesa de sinuca. E aqui, ó. Aqui perdeu, tem que passar debaixo da mesa. É sério? É sério. Deixa eu ver então, Niquinho, eu vou te dar um taco aqui, eu quero ver. Só quero ver, Niquinho, se você conseguir completar, a gente pode ficar mais um pouquinho aqui na mansão Baladares. Eu vou deixar que eu vou seguir, tá aqui. Vamos ver. Cara, deixa eu ver isso. Tá, que vai saber jogar? Niquinho, não sei não. Vamos lá, espertinho. Vamos lá, espertinho aqui. Ó, até aqui, ó, a posição. Oi? Que isso, Niquinho? Não, assim não, cara. Eu posso testar uma? Pode. Então segura aí. Vai, vai, agora é sua vez, se você conseguir, eu compro um Mac pra você. Vai, 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 deixa o bala aqui, eu quero ver se está bem. Não, mas ainda assim, você deve estourar bem mais forte, você estoura bem mais forte? Eu acho que sim, acho que a gente deve mais forte. Nossa, velho, agora a gente tem que ficar mais um pouco aqui, cara. Descionei uma bola. É verdade, não desceu nenhuma. Comenta aí se foi boa ou ruim, porque a mesa, ela é muito grande, ela é meio profissional mesmo. É, essa mesa aqui é de bilhar, não é assim, nunca é bilhar. Ah, bilhar, entendeu? É pra jogar profissionalmente. Deixa eu te falar a coisa. A gente pode conhecer o resto da casa? Pode. Aqui é meu estúdio. Ah, não, até a foda. Antes disso, deixa eu mostrar essa paradinha aqui. Bial Valadares, um milhão, cem mil, que legal. E aqui é que eu era embaixador do Spotify, pô. Caralho. Eu era embaixador do Spotify Brasil. Que jurado. Agora, se não se cair, era alguma coisa? Era uma música, isso é isso? Não, aqui é minha playlist. Minha playlist das minhas músicas favoritas. Isso é jurado. Eu ganhei um quadro que era embaixador do Spotify. Cara, isso sim, é legal. Embaixador. Aí, aqui, é que tá uma baguncinha, é, porque eu acabei de tirar, né? Normal, normal. Eu ia jogar sinuquinhas e chegaram. Caraca. Aqui tem muita coisa de Pokémon, hein, Biel? Tem, tem muita coisa. Pô, inclusive, vou deixar uma lembrancinha aqui com vocês, cara. Sério? Uma cartinha, uma cartinha personalizada do Biel aqui. Nossa, eu quero essa. Vai, eu. Biel Valadares, treinador. Olha, da Ept Game. Da hora. A gente tá com a ladinha aí, velho. Tá com os amigos lá, colega. É mesmo? Legal, legal. Cara, isso aqui eu vou guardar. Isso aqui é o mundo de todas as coisas, cara. É, tem tudo que você imaginar aí, cara. Tem muita coisa. Esquetinho, Taquinex. Tem, Taquinex. Isso aqui é o que, Henrique? Você tá ligado? Isso aqui é, né? Eu sei, isso aqui é uma carretilha. Carretilha de pipa, é. Tu manja de pinapipa? Demais, pô. Demais. Que legal. Um dia eu vou te chamar porque eu sou o rei da pipa. Ah, eu quero ver. Só quero ver. Eu quero ver. Esse me dá reba, então. Biel, me mostra agora. Aqui é a parte onde fica seu quarto, a parte de cima? Meu quarto é a parte de cima. Vou mostrar pra vocês. Ah, mas essa mansão sua é muito grande, cara. Ah, pô. Mas aqui aí você não viu nada. Ainda tem muita coisa. Tem aquário, Niki, sim. Tem um caixa de coisa. Niki, faz tempo que eu não vejo uma mansão gigante como essa, cara. Faz tempo. Cara, deixa eu ver isso. Que legal. Aqui tem uma parada. Aqui, ó, a janelona. Eu sento aqui e penso nas ideias e tal. Acende essa luz aqui. Olha a luzinha que ele vai te acender. Pera aí. Vou deixar até o Bielzinho aqui sentado, né? Pra ele estar totalmente confortável. Caraca. Foi aí onde ele pensou mesmo pra fazer uma cartinha personalizada, hein, cara? Então, cara. Olha aqui. O pessoal não tá sabendo acender a luz. Aí, foi. A casa é do Biel, ele não tá sabendo acender a luz. Olha aí. Tem bicho que tá meio visitante aqui, ó. Toma. Caraca. Nossa. Olha só daqui de cima como é que dá pra ver a casa do Biel, pessoal. É muito legal, cara. Olha que legal, cara. Eu fiquei feliz que vocês vieram. Pô, vamos escolher três inscritos aí pra vir visitar? Vamos. Animo. Então tá aí. Se esse vídeo bater 20 mil likes, a gente vai fazer a maior festa da mansão do Valadares. Deixa muito like pra gente vir aqui fazer uma festa gigantesca. E aqui tá o meu quarto, Niquinho. Seu quarto? Vocês vão ver. Pode abrir. Olha só isso aí, cara. Cara, eu tenho uma cama aqui de dois milhões de reais, eu imagino. Vai lá, Niquinho. Vai lá, vai lá, vai lá, Niquinho. Meu Deus. Que isso? Olha o tamanho dessa cama. Vou fazer assim, editor. E aí, pra cima. Lasca o trailer desse quarto do Biel que vale a pena. Dá licença aqui, né? Ô, Niquinho, Léo. Me abriu uma cidade, galera. Não, pega aqui. Dá licença. Dá licença. Meu Deus. Niquinho, agora a gente pegou pesado, cara. Vambora daqui. Cara, o cara tava no banheiro, mano. Que vacio. Olha só a mochila da Rafa e Luiz que tá aqui com o Biel. Pô, a mochila que eu acabei de ganhar, velho. É da hora de ver, né, velho? Olha aqui. A Rafa e Luiz, pessoal. E comenta aí se vocês assistem a Rafa e Luiz também. Caraca, que irado, cara. Inclusive, pessoal, vai ter o bloquinho da Aninha amanhã. A gente foi convidado também. O Niquinho vai tá lá. O Biel vai tá lá. Vai tá todo mundo. O Rinaldinho vai tá todo mundo. O Rinaldinho vai tá lá também? Acho que vai. Então... Eles são namorados, né, pô? É verdade, verdade. Então, se você for inscrito no canal da Aninha e tá sabendo do bloquinho também, comenta aí. E amanhã a gente pode fazer uns vídeos lá, né, Niquinho? Isso aí, cara. Vamos ver se vai dar legal. Só vamos lá. E aí só vamos chegar lá e ver todo mundo. Pessoal, esse foi o vídeo. A gente viemos aqui na casa do Biel. Lógico que isso tudo foi uma brincadeira. Muito obrigado, irmão, por ter me recebido aqui, o Niquinho. É isso aí. Volta em sempre, viu? Bora. Vamos, gente. Bom, hoje a gente vai ficar aqui. A gente vai gravar vídeo pra caramba. Então acompanha aí o canal do Biel Valadares. Tá quase batendo oito milhas. Nossa, se Deus quiser, vai bater em breve, mano. Em breve? E logo dez milhões, hein? Em breve, se Deus quiser, a plaquinha de dia, mano. Vocês também, né, pô? É isso aí, é isso aí. Eu quero muito a minha placa de um milhão também, né? É isso aí. O Niquinho tá quase batendo um milhão no canal. Tá com novecentos e pouquinho. Se inscreve aí no canal, galera. Por favor, cara. Eu só quero um milhão de inscritos. É isso aí. Então, pessoal, muito obrigado mesmo pela sua audiência. Até o próximo vídeo e acompanha aí. Tchau, tchau.